E hoje eu penso pra dançar nessa noite Que vai estar sozinha, eu deixo o sol pra todo mundo Até a posição chegar, sem frente pra baixar Mas vai pra outro lugar Hoje eu penso pra dançar nessa noite Que vai estar sozinha, eu deixo o sol pra todo mundo Até a posição chegar, sem frente pra baixar Hoje eu penso pra dançar nessa noite Hoje eu penso pra dançar nessa noite Modulus Taramp Modulus Taramp Se lentamente ti pervade e ti fa sua E questa è la follia che in progressione musicale Ti porta via Que lentamente ti pervade e ti fa sua Tchau, tchau Tchau, tchau E aí